Com 99 anos, Dona Celina foi vacinada com o reforço da Covid-19 e contra a influenza. Ela foi levada ao posto de vacinação pelos filhos, que tem papel importante nesse cuidado com os idosos. A gente tem muito cuidado, a mãe, graças a Deus, ela é forte, saudável, a gente está sempre em dia com tudo que é preciso em relação à saúde dela. Até o dia 3 de junho, a vacinação contra a influenza é para quem tem mais de 60 anos de idade, puérperas e gestantes. Só nesse ano, 11 pessoas morreram com a doença em Goiânia. Aqui em Goiânia, o número de pessoas que tomaram a vacina contra a gripe ainda é muito baixo. O Ministério da Saúde recomenda que 90% da população seja vacinada, mas por aqui essa taxa ainda é de 31%. Hoje a gente tem aí uma vacina altamente eficaz e segura, que já é utilizada há muitos anos, né? A gente sabe da segurança, então falta aí o compromisso da população de ir lá e se proteger. Então é uma responsabilidade individual também, uma vez que é um compromisso aí com a sua saúde. Esse médico infectologista explica que a vacina desse ano protege contra H1N1, H3N2 e H2N3. Por isso, é tão importante se vacinar. Existe uma renovação de cepas, de mais de 50% de cepas novas de influência, incluindo o H3N2, aquele vírus que deu uma gripe muito forte em Goiânia e é no estado de Goiás em dezembro do ano passado, em janeiro desse ano também. Agora nós temos essa vacina nova, ela protege contra essa cepa. A previsão de chegada de uma frente fria nos próximos dias pode piorar a situação dos não vacinados. É mais um motivo para a pessoa se imunizar, né? A gente tem visto aí que as pessoas não estão imunizando. Os postos de saúde estão vazios, entendeu? E realmente ela está disponível a vacina, vacina nova. Mesmo quem vacinou em dezembro, em novembro do ano passado, deve vacinar porque é uma vacina nova. Ela tem que ser renovada. E ela vale para o ano todo. Então é fundamental essa vacina. A gente tem que ser renovada. 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 A gente tem que ser renovada.